MÚSICA Nós por lá Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993 Ao longo deste percurso de 20 anos aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias Partilhamos muitos sorrisos Estivemos e estaremos sempre consigo Construímos diariamente um amanhã melhor para si e para os seus Um lugar com vista para o futuro Banco Internacional de São Tomé e Príncipe desde sempre para sempre Nós por lá Durante duas semanas, Macau foi a capital da língua portuguesa Música, pintura, gastronomia e artesanato Recriaram o ambiente de festa dos países lusófonos O evento de promoção da cultura dos países e regiões da língua portuguesa tornou-se uma das grandes festividades anuais do calendário cultural de Macau No âmbito da 9ª Semana Cultural da China e dos países lusófonos E o 20º Festival da Lusófonos Realizou-se na Torre de Macau a feira de artesanato da China e dos países e regiões da língua portuguesa São Tomé e Príncipe esteve representado com obras em tecido e madeira feitas pelo artesão Alviro da Trindade Os produtos cá são feitos da madeira de cidrela Cidrela é uma madeira favorável e é uma madeira que impede a entrada de bichos Porque ela amarga, é deixado ao sol para poder secar Quando tem que trabalhar com ela molhada Porque ela molhada depois de trabalhar com um dado tempo Ela cria bolores e não obedece a lixa Já apareceram cá muitos turistas? Sim, sim As pessoas que passam por cá mostram-se curiosas em relação a São Tomé e Príncipe? Sim, sim, sim Perguntando qual é este país, em que região está situada Eu cá tenho também acompanhantes que são estudantes que a qualquer momento estão para poder me ajudar quanto à interpretação É uma questão de admiração porque vendo as grandes potencialidades, a criatividade dos artistas santuenses No caso do nosso colega, está a ser muito uma questão de referência Porque eles também visualizam as imagens, as tautas, ficam um pouco admirados Até fazem algumas questões relacionadas como é que fazem isso, que cor, porquê, o que representa a cor Então nós estamos na base de explicá-los Certamente tudo que está cá representa a São Tomé e Príncipe No âmbito do intercâmbio entre São Tomé e Príncipe e a Fundação Macau Encontram-se naquele país asiático cinco estudantes que beneficiam de uma bolsa de estudos daquela instituição Estou cá já a Macau fazer dois meses Licenciado em curso de Direito Estou cá em Macau há quatro anos Vim em 2013 para estudar licenciatura em Direito na Universidade de Macau Cheguei há um mês e até então está sendo uma boa experiência Estou a gostar, a conhecer alguns lugares ainda Ainda não sei falar uma nem, mas posteriormente saberei Sempre a primeira dificuldade, a primeira barreira pela frente é a língua, né? Com certeza, porque sabe a língua oficial em Macau, fala-se mais inglês, concretamente também o mandarim Mas a língua mais usada e falada aqui, em nível internacional, é a língua inglesa Mas contudo, nós que não, de facto, em São Tomé não usamos a língua como a língua oficial Mas estamos no sentido da aprendizagem Tenho em conta que lá em São Tomé não falava assim, nem frequentava nenhum curso de inglês E aqui estou sendo obrigada a aprender o inglês Mas contudo, está sendo agradável e estou a gostar, então Uma realidade muito diferente que em São Tomé não se vive Mas contudo, está a ser uma questão de adaptação E também de aprendizagem ao mesmo tempo Também a experiência adquirida da vida Mas contudo, estamos com muito entusiasmo acima de tudo Porque não será também mar de rosa É difícil viver aqui em Macau? É, sobretudo a questão da língua Também a comida, que não tem as nossas folhas Não tem também a família Mas tem os outros membros cá Que de vez em quando viajam e trazem alguma coisa para nós Também tem o pessoal que nos acolhe sempre E na época de Ano Novo, festas, épocas festivas Que nós sentimos mais saudades de casa Estar em um país diferente ao nosso país É uma questão de muita saudade Mas contudo, nós sentimos Com a via acesso à internet, às vezes nós mandamos um olá Um cumprimento E sentimos um pouco perto da nossa família Mais numa distância que, às vezes, não tem como dar um abraço Mas contudo, nós estamos felizes porque sabe-se que a vida é assim Desde que chegou, tem estado em contato com seus familiares? Sim, principalmente com os meus pais e amigos Sim, falamos por internet e às vezes também ligo diretamente Que é para falar com o meu pai porque não tem acesso ao Facebook Estamos dando o nosso máximo para que possamos, de facto, concretizar o nosso objetivo Que é o principal estudo E isso não seria outra questão a ser realçada Também uma experiência de vida que vamos adquirir aqui em Macau Dentro de 5 anos de formação Terminar o curso e regressar às ilhas? Possivelmente, esse é o principal objetivo Mas contudo, a gente sabe Não se sabe o que amanhã poderá dizer Mas contudo, a base da nossa preocupação é esta A gente terminar a formação e dar o nosso contribuído amanhã ao São Tomé em Príncipe Agora, mande lá cumprimentos, então, para os seus familiares que estão lá em São Tomé Contudo, eu quis, em primeiro lugar, agradecer a todo o pessoal em São Tomé Todos aqueles que fizeram o seu máximo de nos ajudar a chegar até aqui E também o nosso governo, que tem estado a trabalhar muito A sentido de criar mais relação com os países estrangeiros Que não parem por aqui E, de uma forma geral, que todos possam, de facto, trabalhar com espírito De crescimento, com visão de melhoria Para que possamos, amanhã, estar mais estáveis em todos os pontos culturais e sociais do nosso país Um beijo a todos e fique bem, estamos juntos Gostaria de mandar cumprimentos à minha mãe, ao meu pai, à minha avó A todos os meus familiares E que estou com muita saudade Mando cumprimentos ao meu pai, sobretudo, que está no fim Se já não vejo há três anos, estou com muita saudade Já o Carlos, Carlos Ressal Enquadrado também nos festejos da nona Semana Cultural São Tomé e Príncipe esteve representado em Macau Com a música de Ailton Dias e a sua banda Vamos ter o prazer de falar com os representantes de Angola, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe A propósito desta nona edição da Semana Cultural 20ª edição do Festival da Lusofonia Vamos começar pelo meu lado esquerdo E com o representante de Angola e Príncipe Bom dia Bom dia E então, essa energia, como é que está? Está em baixo agora Está um bocadinho, porque as horas estão trocadas Claro Essa hora, na minha terra, estava a dormir E aqui estou amanhã cedo e está tudo ao contrário Ainda o jet lag, não é? Por causa da viagem Correu tudo bem com a viagem? Correu, correu bem É a primeira vez que está aqui em Macau Muito bem-vindo a Macau Obrigado E obrigado por ter feito o esforço de vir aqui à Rádio Macau ao Café da Manhã Apesar da chuva que caiu em Macau No Largo do Senado, faz-se os preparativos para o concerto de Ailton Dias E a banda que o acompanhou Inserido na nona semana cultural Entre a China e os países de língua oficial portuguesa Sinto bem, muito feliz também É pela primeira vez vir cá Isso não tem nada a ver com a nossa realidade Mas é pá, é sempre uma experiência boa Como foi esta viagem de São Tomé até Macau? Muito cansativa Praticamente estamos no outro lado do mundo Mas foi bom para mim, foi bom As expectativas para este concerto, esta noite? É pá, sempre dar o melhor Apresentar bem o nosso país, São Tomé e Príncipe E pá, sempre lutando com convicção e certeza Eu estou sentindo bem, mas só que estou um bocado triste, né? Temos problema aí da chuva, do trofão Mas graças a Deus passou E vamos ver o que é que vamos fazer agora Porque neste momento vou fazer agora a secção Depois da secção e fazer a atuação Como foi a viagem de São Tomé até Macau? Por acaso foi uma viagem um bocado dura, mas pronto Infelizmente chegamos bem, chegamos bem E estamos aqui e espero que vamos negociar bem Estou a gostar E estamos neste momento agora preparativos para o espetáculo, que é mais tarde Espero que tudo cura bem É a primeira vez que participa num concerto a nível internacional? Sim, sim, é a primeira vez que eu participo Já tive outros concertos, mas não é tão grande assim como estou a apreciar agora, que é em Macau E como é que está a sentir-se aqui em Macau? É à vontade, legal Os pessoal aí que são bons Espero ter público à vontade que a gente possa dar um show Expectativas para o concerto? É para boas Que tenhamos êxitos E que tudo cura bem Eu sinto-me feliz Estar cá porque é um evento muito importante para nós Não é a primeira vez que vem a Macau? Não, 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 não Isso aqui já faz a terceira vez Faz a terceira vez que eu venho para Macau Expectativas para o concerto? Estou sempre preparado para tal Faz uma viagem muito longa, de São Tomé até Macau Muitas horas de voo Como é que foi esta viagem antes de São Tomé até Macau? Foi cansativo Foi bastante cansativo Sofrimos bastante Para dizer, tivemos um pouco de problema mesmo em São Tomé para sair Mas com Deus ao nosso lado e tudo curou bem Vou dar o meu melhor aqui E quero agradecer pela equipa que me convidou para estar aqui É uma hora estar aqui ao lado de grandes nomes Algum nervosismo antes do começo do espetáculo? Não, não Eu confio em mim O que é que vamos poder ouvir aqui? Qual é o vosso reportário? É que temos Preparamos quase tudo Quase tudo Para hoje Vamos ter um pouco de Pop, Chaka Chaka Rumba Samba, Socopé Um bocadinho de mixagem de Brasil Mas tudo na nossa onda As expectativas para este concerto muito altas? Sim Sim Eu acredito na minha equipa E aí É isso aí E aí E aí Estamos em tempo de preparativos para o concerto de logo mais tarde de Ayrton Dias, em palco os músicos de São Tomás fazem o check sound para participarem aqui e pela primeira vez neste festival de música e dança da China e dos países de língua portuguesa. Olá a todos, sejam bem-vindos à 9ª edição da Semana Cultural entre a China e os países de língua oficial portuguesa. Muito bem-vindos, vamos ter uma semana espetacular com várias coisas a acontecer, aqui vamos ter música ao vivo. Vamos começar o espetáculo, fomos abençoados pela chuva hoje e vamos ter música para animar. E vamos precisamente começar com um país africano, vamos começar com o representante de São Tomé e Príncipe, Ayrton Dias. 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 Pai Santo meu, Pai Santo meu, Pai minha terra Era onde eu nasci, Onde eu cresci, Onde eu vivi, Onde eu vivi, Onde eu vivi, Seriza, 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 E desecu-și camin, Desecan-se a cunha, Seriza, 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 E desecu-și camin, Nino diru a fala comigo, E a sa da rua fala comigo, Nino diru a fala comigo, Lamento a sua dor para mudar o fim, Onde eu vivi, 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 O Obrigada Eu estou planejando, cancel this with you Jovem! Vira a mano, vai me afeta Vira a mano, vai me afeta Viva a mano, vai me afeta Vira a mano, vai me afeta Tu chaves, manda Vira a mano, vai me afeta Vira a mano, vai me afeta Eeeem, manue São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe Sinto bem por ter apresentado São Tomé e Príncipe Desta maneira acho eu Acredito E você que está atrás do microfone Você sabe Só você também pode dizer alguma coisa Foi um espetáculo, foi um sucesso Acho que sim E ainda temos mais para dar E como foi a interação com o público? Foi bom É um público que está um bocado calmo Um bocado estranho conosco Mas é um público legal Não tem muito o que E depois também é outro problema Não sei falar a língua deles Se eu soubesse falar a língua deles Seria mais Mas deu para entender que o público Adorou o concerto? Sim, vi, vi, senti Inclusive você levou para o palco Um casal chinês, não é? Ia Era só para dar um bocadinho de aroma Tendo em conta que Dava só o forro Só no palco São dois príncipe Está de parabéns então? Está sim, está Acredito que sim Para além dos cinco estudantes Reside ainda em Macau Uma comunidade com cerca de 20 santomenses Que trabalham em diversas áreas de atividade profissional Já estou aqui em Macau já há mais de 20 anos Tem cá toda a família? Tenho aqui a família Tenho a minha mulher Tenho uma filha Uma macainse Uma mistura de santomense E uma macainse Como é viver aqui em Macau? Para viver aqui em Macau Digamos que não há assim grandes problemas, não é? Desde que uma pessoa seja honesta E que, pronto, respeite os outros Essa pessoa também é respeitada Você costuma ir a São Plante de Férias? Eu costumo ir Mas não frequentemente, não é? Como devem saber Isto é muito distante Portanto, eu normalmente Cinco em cinco anos Vou uma vez Cinco em cinco anos Para visitar a família Infelizmente já não tem lá os meus pais Mas tem lá os irmãos Os primos Pessoas conhecidas Amigos Muitos amigos Meus Estão lá em São Tomé Sabe que a dinâmica deste programa Nós por lá É o envio de mensagens Aos familiares lá na terra Já agora Faça o mesmo Olha, é assim Queria mandar muitos cumprimentos Para o meu amicíssimo Lionel Vangente Eu acho que já devem conhecer Lionel Vangente O meu irmão Horácio Martins E também tem lá o meu sobrinho Gilberto Sousa Que é Pronto É uma pessoa que estou sempre em contato com ele E para muitos outros Que agora Que me desculpem Se calhar já não me lembro o nome Porque já estou Fora de São Tomé há muitos anos E pronto E aqueles Todos que me conhecem Um abraço E para as meninas também Que me conhecem Beijinhos para todas A Semana Cultural Entre a China E países de língua portuguesa É organizada pelo Secretariado Permanente Do Fórum Macau Em parceria com o Instituto Cultural E a Direção de Turismo Este evento Visa criar uma plataforma de serviços Para a cooperação comercial Intercâmbio Cultural É um dos conteúdos muito importantes Essa plataforma E nós oferecemos Essa Semana Cultural Nove anos Essa é uma nova Nuna edição Essa Semana Cultural E nós convidamos Todos os países portugueses Também região E também da parte da China Que para Portanto Podemos reunir aqui Para mostrar Ao povo Aos turistas Que as pessoas Que interessem Portanto Aosqueta Cultura Diferente Sabe que São Tomé-Príncipe Tem um projeto profundo Para a implementação Do turismo sustentável O Fórum Macau Pode ser uma porta Para ajudar São Tomé-Príncipe Foi dado informação Sobre essa iniciativa De São Tomé E nós podemos Fazer o melhor possível Para, por exemplo Para apoiar Encontrar parceiros Para promover O clima de investimento De São Tomé Para, portanto O potencial investidor Que pode ter O acesso ao mercado Na cerimónia oficial De abertura deste evento São Tomé-Príncipe Esteve representado Pelo assessor Da Presidência Da República Para a área Econômica e Financeira Pelo Presidente Da Câmara De Cantagalo Por um funcionário Da Direção da Cultura E pelo delegado Do país No Secretariado Permanente Do Fórum Macau Do Câmara É um momento também de intercâmbio, um momento de troca de informação, um momento de aprendizagem que pode nos ajudar, de certa forma, a criar uma nova dinâmica que nós precisamos quer para a atração de novos investimentos dos investidores. E Macau é a plataforma de interligação entre o PLP, país de língua portuguesa, e a China. A China, que está muito interessada em investir fora do seu território, e são também príncipes, demonstram, de certa forma, um ambiente propício e vamos trabalhar de forma que isso possa concretizar em curto espaço de tempo. A parte cultural é uma parte muito importante em qualquer cooperação. Como deve entender, a cultura une os povos. Há traços comuns, há traços que se podem transmitir através da cultura. E Santo Mãe, por isso, dá uma importância muito grande à cooperação, ao intercâmbio cultural entre Santo Mãe e a República da China. Como sabe, a República da China é a segunda economia mundial, é um país emissor de turistas, e a nossa incursão, digamos assim, à participação neste evento, é importante para poder também mostrar aquilo que são as nossas potencialidades em termos turísticos. É verdade que nós, com esta relação estabelecida com a China popular, vem-nos trazer oportunidade, não só para nós aprendermos e corrigir aquilo que melhor podemos fazer, mas também como contribuir para o melhor desenvolvimento de Santo Mãe e Príncipe. Se de facto nós nos adaptarmos bem ao ritmo de desenvolvimento de outros países, facilmente também poderemos encaixar nesse processo de desenvolvimento. E eu acredito que com a abertura que hoje existe em Santo Mãe e a política bem definida do 16º governo vai nos levar com certeza a um porto seguro onde todos nós desejamos. Santo Mãe e Príncipe teve uma apresentação muito brilhante. Já conheço bem os músicos que saíram de Santo Mãe para Macau. São pessoas muito experientes e gostam daquilo que fazem. Portanto, no primeiro dia, Santo Mãe e Príncipe teve uma brilhante apresentação. Isso diz que nós, de Santo Mãe, estamos de parabéns, também o país está de parabéns. A margem da semana cultural entre a China e países de língua portuguesa e do Festival da Lusofonia, realizou-se a 22ª Feira Internacional de Macau. A margem da Lusofonia, realizou-se a 22ª Feira Internacional de Macau. Neste evento, Santo Mãe e Príncipe fez-se representar a um nível estatal e privado no coloque sobre o turismo, convenções e exposições dos países de língua portuguesa. Uma formação que nos deu alguns elementos bastante importantes ligados à gestão do turismo por si. Os professores que estão na nossa disposição para nos dar alguns elementos, alguns inputs relativamente ao desenvolvimento do turismo, têm falado dos vários destinos, porque nós estamos cá em todos os países, de língua oficial portuguesa, e em cada destino ele tenta, digamos, fazer uma abordagem do que é turismo, de como fazer para desenvolver o turismo nestes destinos. E em termos de interesse, interesse de chinesa para o desenvolvimento do turismo em Santo Mãe, sentimos isso na mensagem que os professores andaram nos passar. Em Santo Mãe devemos assumir isto como um palco de pura excelência para o mundo. Qualquer evento empresarial é um networking, é importante para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de empresário. Primeiro ajuda-nos a fazer ter um open mind, uma nova forma de pensar, nova atitude. Se tu vens aqui para Macau, para a Ásia, tu vens outra forma de estar, outras formas, outras oportunidades, aprendes. Isso ajuda um pouco também a melhorar, a dar um passo mais em frente. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Antes do início do grande concerto de Ailton Dias e a sua banda, a nossa equipa de reportagem visitou a barraca da Associação São Tomense. Além de outras oportunidades que nós temos, é talvez de longe, a grande festa dos países de língua portuguesa é Macau, sobretudo dos residentes do país de língua portuguesa é Macau. É um momento de convívio com todas as comunidades, cada um com o seu petisco, nós temos o licor de gengibre que é muito popular aqui, o Brasil tem a caipirinha e os outros países têm outros licores e cada um com o seu gosto e com a sua particularidade. É de facto um momento muito interessante e de grande convívio entre a comunidade portuguesa residente da Macau. Relativamente a sua pessoa, costuma estar em contato sempre com os seus familiares em São Tomé e Príncipe? Gostaríamos de ir todos os anos, mas não é possível porque ainda é longe. Os contactos são por telefone, entre familiares que vão e vêm, entre amigos que vêm e vêm, uns que dominam novas tecnologias, podem usar o WhatsApp e outros instrumentos de novas tecnologias, mas normalmente nós temos contatos regulares por telefone com os familiares. Ainda assim e para fechar, mande lá cumprimentos aos seus familiares em São Tomé e Príncipe, ao vivo aqui no programa Nós Por Lá. Olha, gostaria de facto de aproveitar esse programa Nós Por Lá e essa grande oportunidade que o Nós Por Lá nos dá, quer a associação, quer a mim próprio, mandar um grande beijinho, um grande abraço à minha mãezinha, que é a primeira pessoa que normalmente nós pensamos quando pensamos em família, mas a todos os irmãos, a todos os primos e a toda a gente que neste momento me está a ver e diretamente de Macau, diretamente da Lusofania e na Baraca de São Tomé e Príncipe é Macau. As comunidades de São Tomé e Macau são boas, são boas pessoas, são unidos. E você costuma participar nas atividades todas aqui da comunidade de São Tomé? Sim, 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 participo. O seu contato com os familiares, tendo em conta que aqui é bem distante de São Tomé, como é que você comunica com os seus familiares em São Tomé e Príncipe? Eu comunico através de telemóvel. E tem notícias lá da terra? Sim, já tenho, tenho. Ainda hoje falei com o meu gero. Costuma falar sempre com os seus pais, com os seus filhos? Sim, 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 falo sempre. Gosta de viver aqui em Macau? Não, não, não gosto. E agora manda lá cumprimentos então para os seus familiares em São Tomé e Príncipe? Eu mando cumprimentos para os meus familiares, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus irmãos e os meus filhos e os meus amigos, os meus irmãos, as pessoas de monte macaco e também para as pessoas da boa entrada. Este ano como é que está a festa aí? Olha, para o segundo dia, acho que está bom, está a correr bem, temos mais pessoal. No ano passado as coisas estiveram meio mornas, como dizemos em São Tomé, mas este ano está boa, está a correr bem, tem mais pessoal aqui. Édla, portanto, faz parte do grupo dos cinco estudantes, são doentes que estão cá em Macau? Sim, sim, faço. O que é que vocês, normalmente nestas festas, o que é que vocês mostram de São Tomé aqui aos macaienses? Olha, principalmente o doce de açucarinha, porque é a única coisa que conseguimos fazer com material meio, 100% de São Tomé. E de resto é tudo, é o que nós fazemos no dia a dia, nas nossas festas. Aqui eu tenho a receita que a minha mãe que ensinou-me a fazer e é um pastel à moda, dona Caetana, porque é o nome da minha mãe. E amanhã vamos ter queijadas, que também é o coco. Nós, como em São Tomé, gostamos muito da coconja, então procuramos aproximar São Tomé só nessa vertente do coco, só o coco, mais ou menos isso. E como é que os macaienses reagem a estas iguarias de São Tomé Brinso? Eles reagem muito bem, principalmente na açucarinha, eles gostam, porque tem um sabor que eles não estão habituados muito a provar no dia a dia. Então eles quando compram, oh, so cute! A outra coisa também que eles gostam muito é do licor, licor de gengibre, porque aqui em Macau não há e nós somos a única barraca que fornece o licor de gengibre, então é o que nos diferencia das demais barracas. Já agora, como tem sido a sua integração aqui em Macau? Foi, tem sido boa, eu acho que eu fui, cheguei numa altura em que a comunidade africana aqui em Macau estava muito e ainda está, mas estava muito mais unida, então eu enquadrei-me facilmente. E como eu sou uma pessoa que gosta de falar muito, então foi fácil. Está no penúltimo ano do curso, presumo, quando terminar vai regressar São Tomé Brinso. Bom, quero muito, muito mesmo regressar, tenho muita saudade de São Tomé, quero voltar rápido. Já agora, mande lá então cumprimentos aos teus familiares em São Tomé Brinso. Eu quero mandar um super, hiper, mega beijo para a minha mãe, Leonor Caetana, para o meu pai Soares Bragança, todos na Trindade, quero mandar um beijo para as minhas amigas na Trindade também, que eu estou a morrer de saudades de todas e beijinhos. Muito bem senhoras e senhores, mais uma vez bem-vindos à 20ª edição do Festival da Lusofonia, vamos agora ficar com o representante de São Tomé e Príncipe, uma salva de palmas para Ailton Dias, e a sua banda. E ao amar dos cafés no churombalhá, só com a lifarhá, desço cabona no sentido ocuparhá. E ao amar dos cafés no churombalhá, desço cabona no churombalhá, desço cabona no churombalhá, desço cabona no churombalhá. Am Netz, só com o Sammy, o Papá e com o ser المet Cubana no churombalhá. Am Civilista, assists cabona no churombalhá, desço cabona no churombalhá, desço cabona no churombalhá. Am Einstein, aos palmas até as minhas amigas na Trindade, E ao amar dos cafés no churombalhá, desço cabona no churombalhá. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Faz chuva o sol, sempre vou estar aqui Faz vento a tempura, sempre estarei aqui Fome ou faltura, tristeza ou sorriso Eu morerei aqui, meu santo meu Eu te amo, eu te amo Eu te amo, tera querida, tera querida Então não venhas dar valor aos que vêm Mais do que eu, mais do que nós Eu sou daquilo que eu ganho, fica aqui Os meus impostos, a minha cultura, a minha tradição O meu presidente, o meu governo, os meus amigos Minha gente é daqui, não valorize mais Os que vêm vão embora, mais do que nós Não é ser racista, é ser realista Essa vão chamar-me de paixão e este sorriso lindo É impossível esquecer, tu moras sem mim Se me tomasse o corpo à morte E que eu gostaria, talvez assim Pudesse esquecer, desse imenso amor que me consome e me tortura E machuca e machuca e corrompe o coração Sem saber porquê Sem saber porquê Tu moras em mim Tu moras em mim A criança da rua fala comigo A criança da rua fala comigo Menino de rua fala comigo Lamenta sua dor para o mundo ouvir Oh menino, oh menino, oh menino Criança da rua Sem casa da rua fala com a criança da rua Sem casa pra viver Sem comida pra comer Dormindo em mim Dormindo em qualquer lugar Menino de rua fala comigo Lamenta sua dor para o mundo ouvir Oh menino, oh menino, oh menino Se lisa Se lisa, se lisa, eee Se lisa, é de ser com os cabins Nesse casa, é de ser com os cabins Nesse casa que eu vou E se lisa, é de ser com os cabins E se lisa, é de ser com os cabins A igreja marca casamento E se lisa, é de ser com os cabins E se lisa, é de ser com os cabins Fantástico, porque a primeira impressão É sempre um choque A cultura é tão diferente As duas são tão diferentes Mas quando trazem um pedaço Da nossa cultura para aqui É como ar fresco É como estar em casa outra vez Sentes assim mais próximo do seu país de origem? Muito mais, muito mais Se bem que não saia assim há tanto tempo Como tem sido a sua integração aqui a Macau? Muito boa, muito boa Apesar das diferenças As pessoas são muito amigáveis E tenho-me subindo com, sei lá Muito entusiasmo, vamos dizer assim E agora mande lá cumprimentos Para os familiares e amigos De São Tomé e Paris Beijinhos à minha mãe, né E ao meu pai À minha família toda E aos meus amigos Oi gente Eu vou te ver e charefa Viver me quer de calar Olha a morte e caber E nada vai levar Vou deixar lembrar Vou deixar lembrar Vou deixar lembrar Vou deixar lembrar Para as mulheres e as senhoras Tira a mão Tira a mão Tira a mão na minha chucha Meu paisanda Tira a mão Tira a mão na minha chucha Mano Newton Tira a mão na minha chucha 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 Tira a mão aqui Tira a mão na minha chucha Tira a mão na minha chucha Tira a mão na minha chucha Ê lê 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 Ê lê 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 Eu quero ouvir isso, vamo lá Ê lê 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 Vamo lá Ê lê 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 Vamo lá, vamos baixar Baixa, 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 baixa Eu quero ouvir vocês Vamo lá, voçá Ê lê 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 É tão fácil, vamo lá Ê lê 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 Isso Vamos mandar cumprimento pra Macau E agora vamos mandar cumprimento pra China Brasil, Timor, Amor, 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 Amor Cabo Verde e Boa, Timor Como é que é? Qual é? O que é que falta? O que é que falta? Guiné! Eu esqueci de Guiné! Brasil, Brasil, Brasil E o que é que eu fiz? Timor, Timor, Este O Timor, já falei Goa, Goa, Goa E Santo Meio, Prisca E onde estão os Macauenses? Macauenses, Macauenses Eu quero ver Macau com a mão no ar Portugal, Portugal Que é motivo E o que é que eu fiz? Eu quero ver Macauenses Como é que eu fiz? É muito difícil É muito difícil Sama Cauê Santo me sama xido xí Pôr sa Guiné Mola Santo me sama xido xí Pôr sa Puntulão Santo me sama xido xí Pôr sa Labrasil Stato Unido Santo me sama xido xí Santo me sama xido xí Pôr sa Guiné Mola Santo me sama xido xí Pichis a Blar un cruz d'ampo Santo me sama xido xí Pôr, pôr, na laguetata pôr Santo me sama xido xí Santo me sama xí Santo me sama xí Santo me sama xí Se inscreva no canal. Após o reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China, São Tomé e Príncipe participou pela primeira vez em Macau e de forma oficial, na Semana Cultural e no Festival da Lusofonia, eventos organizados pelo Secretariado Permanente do Fórum Macau, instituição da qual São Tomé e Príncipe é membro efetivo. Eu posso deixar você comigo? Música 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 E as palmas Música 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 Olha lá você, Milton, você quer ir trabalhar. Música O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe cresce com o país desde 1993. Ao longo deste percurso de 20 anos, aprendemos consigo e celebramos juntos as pequenas e as grandes vitórias. Música Partilhamos muitos sorrisos. Música Estivemos e estaremos sempre consigo. Música Um lugar com vista para o futuro. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, desde sempre, para sempre. Música 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 Obrigado.